E aí, alguém sabe fazer passinho aí? Nessa batida tem que ter passinho Aí, novinha, não mexe comigo não, tá bom? Escuta aí Escuta aí Mas se mexer comigo, novinha, eu não olho Mas se mexer comigo, novinha, eu não olho Porque eu tô na unção, tô no óleo Porque eu tô na unção, tô no óleo Não mexe comigo, não vem, não Não tem legalidade, eu tô na consagração Tô vigiando demais, tô daquele jeito Eu já parei com os abusos, porque exageros Já vou te dizendo, escuta isso, menina Quem fica se oferecendo, não tem valor nessa vida Pra quem diz que a carne é fraca, se liga Se o problema é fraqueza, pecado não é vitamina Mas se mexer comigo, novinha, eu não olho Mas se mexer comigo, deixa eu ouvir Porque eu tô na unção, eu tô na onde? Tô no óleo, porque eu tô na unção Tô no óleo Vai! Mas se mexer comigo, novinha, eu não olho Mas se mexer comigo, novinha, eu não olho Porque eu tô na unção, eu tô na onde? Eu não tô no óleo Porque eu tô na unção Tô no... Ah, escuta isso! Não mexe comigo, não vem, não Não tem legalidade, eu tô na consagração Tô vigiando demais, tô daquele jeito Eu já parei com os abusos, porque exageros Já vou te dizendo Escuta isso, menino Quem fica se oferecendo, não tem valor nessa vida Pra quem diz que a carne é fraca, se liga Se o problema é fraqueza, pecado não é vitamina Mas se mexer comigo, novinha, eu não olho Mas se mexer comigo, novinha, eu não olho Porque eu tô na unção, eu tô na onde? Tô no óleo, porque eu tô na unção Tô no óleo, mas se mexer comigo, novinha, eu não olho Mas se mexer comigo, novinha, eu não olho Porque eu tô na unção, tô no óleo Porque eu tô na unção, tô no óleo Alguém sabe fazer passinho aí? Cadê o passinho? Ninguém sabe fazer? Ninguém, ninguém... Aí novinha, não mexe comigo não, tá bom? Só para Deus abençoar todo mundo aí Diegão, Diegão, Diegão